Depois que eu coloquei o vídeo na internet, o de ontem, um monte de gente, como eu falei que eu ia falar da Rede Globo hoje, Davi, cuidado com o que você vai falar, ah, Davi, cuidado, cuidado com o que, cara? O que eu vou ter que ter cuidado? Tem que ter cuidado com nada, eu não vou dar nome de ninguém aqui, os inteligentes vão entender. O que é a Rede Globo? Vou falar pra vocês, eu entrei na Rede Globo em 97, eu fiquei desde 91 tentando entrar na Rede Globo, ia toda semana, meu pai tava no auge, ia toda semana lá e quase fiz a novela Vamp, quase fiz a novela não sei o que, e ia, e fiz participação no Fantástico, e gravei quadro Fantástico, e gravei o programa da Angélica, e fui, fui, enfim, até que pintou a oportunidade de uma novela. Fiz a novela na Globo, foi o maior sucesso na história da minha vida, né, assim, eu lembro que no ano de 97, fui o segundo campeão de cartas da Globo, eu só perdia pro Cláudio Reis, que fazia Malhação, fazia o Príncipe lá, cara, bonitão, meu amigo Cláudio Reis, enfim. Aí a Débora Seca, era minha irmã da novela, falava, Davi, você tá feito, aqui você não sai nunca mais. Só que os diretores da novela chegavam pra mim, todos, sem nenhuma exceção, em 97, eram 11, os 11 diretores da Rede Globo eram 11 viados, os 11, os 11 chegaram pra mim e falaram assim, ah, você vai me pegar, ah, você vai me pegar, e eu falo, não vou, eu não preciso disso, eu cheguei aqui sem precisar, sabe o que aconteceu? Nunca mais fiz a novela na Globo, e eles falaram, ah, você não vai? Então você nunca mais vai fazer. Eu fui pra falar com o diretor lá, que é um top, dá aula de teatro, tem curso de teatro, o cara é um top. Aí sabe o que ele falou? Me espera, eu quero conversar com você. Eu tava no auge da novela ainda, mas já procurando uma próxima. Já estava procurando a próxima. Não, você tá, você é o cara, eu quero falar com você. Fiquei quatro horas esperando o cara, lá no módulo dele lá da Rede Globo, quatro horas esperando. Sabe o cara que ele falou? Davi, vamos lá pra casa. Falei, pra sua casa? Eu já conhecia a fama dele, que as pessoas vão jogar vôlei na casa dele. Eles vão jogar vôlei. Só que o vôlei dele tem muita enterrada. Nesse vôlei que ele jogava, tinha muita enterrada. Era enterrada o tempo todo, e eu já conheço. Então, cara, pensa que eu sou o Zé Mané. Quando eu entrei na Globo em 97, eu já tinha 25 anos de carreira. Já tinha feito novela com a Regina Duarte, ela foi minha mãe numa novela. Sabe o que é isso? Eu nunca precisei desses viados. Pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra viado. Os viados me conhecem. Eu amo os gays. Só que nunca nenhum gay me cantou. Nunca um gay deu em cima de mim. Faltou com respeito, porque eles sabem da minha opção sexual. Eles sabem. Agora, lá na Rede Globo isso não aconteceu. Eu não sei hoje em dia como que é mais. Eu acho que hoje em dia tá pior. Hoje em dia é pior. Hoje em dia é uma panela tão grande. Por que eu tô querendo dizer isso da Rede Globo? Eu não tô querendo dizer da parte artística só deles. Mas isso reflete o que é aquela emissora. É uma emissora que 25 anos atrás ela já era mandada. Pelo Toba. Ela já era mandada pela bunda. Já era mandada. Era tudo jogo de interesse. Não tem. O Jorge Dória, o grande ator Jorge Dória, perguntava assim, Davi, como é que você não tá fazendo novela? Você é um galã. Você é um baita de um ator. O Jorge Dória, não sei o que eu tô falando de mim. Era o Jorge Dória. Fernanda Montenegro fez a minha avó e falava, meus filhos, como é que você não vai fazer uma outra novela? Aí o Jorge Dória falava assim, não adianta. Aqui dentro é jogada de cu, né? É essa mesma palavra. É jogada de... Tá? É isso que acontece. Então, você acha que hoje em dia mudou? Hoje em dia tá pior. O que acontece na Rede Globo? Hoje em dia foi pro jornalismo. Só que é muito maior o interesse. Então a gente não pode nunca acreditar, não é querer falar fora de Globo lixo, só falar por falar. É pra entender. Eu que vivi lá dentro, eu sei com o que é a podridão. É um jogo de interesses que não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com quem é bom, com quem merece. Não tem nada a ver. Os garotos que fazem uma aleação hoje, que são péssimos. Péssimos. Uma aleação hoje passa cinco horas da tarde, só tem mulher com mulher e homem com homem se beijando. Acabou. Por isso que eles são contra Bolsonaro. Porque a Rede Globo, o que ela quer? Ela quer o fim da família. É isso que quer. Ah, mas a minha está cuspindo do prato que comeu. Não. Eu adoraria fazer uma novela na Globo hoje em dia, porque eu como ator me sinto realizado. Porque realmente, em matéria de emissora, de grandiosidade, não tem igual. A Rede Globo, a estrutura deles não tem igual. Não tô falando sobre isso. Eu tô falando acreditar no que a Rede Globo fala? Não podemos mais acreditar. Desliguem a Rede Globo. Desliguem qualquer tipo de jornal, porque não existe jornal. O William Bonner ganha 800 mil por mês. Ele vai falar o que falarem pra ele falar. Ou você vai abrir mão de 800 mil por mês, William Bonner, pra falar a verdade. Não vai. Quando a família dele foi assaltada, a primeira coisa que ele ligou foi pra polícia. Quando entraram na casa dele pra roubar. Agora não. Agora eles defendem criminosos. Eles defendem bandido. É muito fácil falar, porque não é na gente. Não é com a gente que acontece. Quando acontece com a gente, a primeira coisa que você faz é ligar pra polícia. Agora é muito fácil falar assim, com a polícia, que absurda polícia sair matando bandido. Como não sair matando? Vai sair matando quem? Vai sair matando inocente? Bandido tem que apanhar. Bandido tem que morrer. Bandido bom é bandido morto. O Bolsonaro, perto de mim, é o Peter Pan, gente. Ele é o Peter Pan perto de mim. Eu não escondo isso de ninguém. Eu não escondo de ninguém. Eu sou justo. O que tem que ser, tem que ser. É justiça. A justiça tem que ser feita igual pra todo mundo. Se a minha filha for presa, eu vou ser o primeiro a falar. Daí você não vai sair mais. Se ela for presa justamente, se ela tiver... Já falei pra ela. Se você estiver com um bêbado, com um drogado, fazendo alguma besteira, roubando alguma coisa, eu não vou te tirar da cadeia de jeito nenhum. É o que meu pai sempre falou pra mim. Agora, se você for preso injustamente, eu vou vender tudo que eu tenho pra te tirar. Agora, se não for, vou ficar na porta de delegacia. Gente, vamos cair na realidade. Vamos cair na realidade. Tem que ser igual pra todo mundo. Eu sei que eu misturei todo o papo. É porque eu sou assim mesmo. Fico nervoso, vou misturando, tá? Amanhã a gente fala de mais coisa. Abraço.